Olá, vídeo rápido no canal, apenas para responder a um questionamento. Por que os vídeos deste canal são de naturezas tão diversas? Bem, a Associação Ciatidal, ela realiza várias atividades, e nós não teríamos condições de alimentar um canal para cada projeto. Deste modo, colocamos todos os vídeos aqui e organizamos por playlist. Então, se você veio ao canal porque você quer acompanhar as dicas de alongamento, as apresentações de teatro e de dança, então a playlist é Corpo em Movimento. Agora, se você veio porque quer acompanhar as análises, a conversa, o que estamos falando, a playlist é Análise e Opiniões. Além das duas citadas, tem mais três playlists, sendo Deputado Cacá e Companhia, Diversões Kids e a playlist para onde vai esse vídeo, que é Informações e Chamadas. Dito isto, quero apenas pedir, se inscreva no canal, acione o sino para receber notificações sempre que um vídeo for postado. O objetivo é atingir mil inscritos para começar a fazer lives. E você pode ajudar. Então, até mais, até breve, fui e um abraço.